No Pará, o que provocou indignação foi o discurso de um vereador. A gente estava falando agora há pouco do salário médio pelo Brasil, de R$ 1.840,00, pois esse vereador, no discurso, reclamou do salário dele, que é de R$ 10.000,00. E não parou por aí não, viu? Teve mais. Diz que o pagamento é tão baixo que os vereadores, acredite, que as palavras dele precisam ser corruptos para sobreviver. O vídeo foi gravado durante uma sessão da Câmara dos Vereadores de Parauapebas. Durante o discurso, o líder do governo, Odilon Rocha, do PMDB, fez um desabafo surpreendente. O valor que o vereador ganha aqui, se ele não for corrupto, ele não tenha nenhuma dúvida que ele mal se sustenta durante o ano, durante o mês. O discurso do vereador ganhou as redes sociais e deixou a população indignada. É um absurdo eles falarem isso, é vergonha. Ele está ganhando R$ 10.000,00, está achando pouco. O salário que o vereador de Parauapebas considera baixo é de R$ 10.013,00. Os parlamentares também recebem R$ 2.800,00 para despesas com combustível, R$ 1.000,00 para gastos com telefone, ao todo R$ 13.800,00 por mês. Ah, os vereadores ainda têm direito a uma caminhonete alugada pela Câmara e de áreas para viagens, que variam de R$ 300,00 a R$ 800,00. O vereador Odilon Rocha, do PMDB, tentou explicar a declaração polêmica. Eu não quis com isso frisar que algum daqui pudesse fazer isso. Se eu for para sobreviver apenas com esse salário, com certeza absoluta, eu não passaria o padrão de vida que eu levo hoje. Para quem ganha menos de um salário mínimo e tem que sustentar cinco filhos, a reclamação do vereador chega a ser um insulto. Imagine ele que ganha um trânsito que ele ganha e eu que não ganho nem R$ 500,00 por mês. Eu não estou reclamando, ele fica se reclamando que o vereador não ganha nada. Eu achei injusto isso aí. Será que o vereador sabe quanto ganha o professor ou a professora lá no estado dele? Quer dizer, somando o carro e tal, pode chegar a R$ 20.000,00 por mês a despesa que dá um vereador em Parauapebas. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, o que esses cidadãos produzem para a comunidade? Quantas vezes se reúnem por semana e se reúnem para quê? Para dar nome de rua, título de cidadão honorário? Ora, trabalho é muito melhor.